A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com o serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com o serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Mas, inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviço dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. Há um abate, e há outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Inscreva-se ao canal Atlântico Entretenimento.